O que tá bom? Não, cara. Calma aí. 10? 10? Vou me entregar. Aí eu vou lá, dois deixo o nóis maluco, mano. Quebrado então rapaziada, tá começando mais um vídeo aqui no canal. E roda a vinheta. Rapitão no chão, vai com o rapitão, vai com o rapitão no chão Rapaziada, como vocês estão vendo no título, mano Hoje a gente vai reagir no Motif das inscritas Junto com o Samuel aqui, meu parceiro E aí, rapaziada, é prazer, Samuel aí Vai seguir ele no Instagram, tá aparecendo aqui Meu tá aqui também, dá uma passadinha lá e é nada, beleza Começar aqui a reagir no Motif Nos Instagram das meninas vai estar aparecendo aqui Até lá, vocês vão seguir Que é nóis Primeiro aqui Você pegava, mano? Viu? É, você pegava? Não sei, eu penso assim Você pensa? Pensa ou passa, mano Não acho que eu passo Moleque se faz de difícil aqui Mas é da hora, diferente A música Não sei, que nota tu dá? Do nove Nove Não pode dar nota muito alta Porque depois a menina vai me bater Nove nove e meio Pela infância Aí eu tô ferrado Um pra outro Próximo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Filet Que legal Que legal Várias mãos Essa maneira Que aprendeu lá do passado Passa Tia Então nada Terminou Numa Vai Crapulho Cara Calma aí Esse daqui, rapaziada Um papel da postura mais É nova Caralho Dez, dez Dez? Vou me entregar aí, dez Essa rebolada deixou nós malucos Nove e meio Vai, vamos pro próximo Daora a música Ó, ela no meu, calma E... O que você achou dela? Que é bonita, eu gosto de loira Você não tá acabando Cala a boca É, disfarça Eu dou... Oito e meio Oito e meio, parece Uns oito e meio E oito e meio também Oito e meio também Vamos pro próximo Daora, daora Vamos lá, rapaziada Esse daqui é... Acabou já? Esse daqui é curtinho, mas ficou massa Como é que é o nome dela? Angreina, eu acho Você acha? Eu não sei pronunciar o nome dela Ó, tá vendo, né? Tá vendo Angreina Tá vendo, é Angreina Sabe bem teu nome Mas o que você achou? Tem mais não? Tem mais não? Calma aí, calma aí Tem não Ah, tem essa última aqui, ó Calma aí, qual a nota que você dá pra ela? Ela? Tá, pela Edith Tá, deu trabalho Ela é bonita Você dá quantos? Dez Negado, né? Eu dou... Do... 8,9 Muito boa Vai, vamos pro próximo Próxima aí, rapaziada A última Bora lá O perquinho também Você pega Você passa, eu pego de novo. Ai menina, pega de novo. Eu dou uns nove, nove. Doito e meio, oito e meio. Doito e meio? Beleza. Bota o milhete aí pessoal. Não, eu fico feliz, eu vou... Bota aí. Não é assim que coloca mais. Rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito. Segue nós no Instagram até aqui. É isso aí rapaziada. Valeu, beijos.